Olá, você que acompanha o Boletim Norte em um minuto desse sábado. E a gente começa falando de polícia. Na noite desta sexta-feira, a delegacia especializada em homicídios e sequestros prendeu Gilvão Oliveira Reis, mais conhecido como Vela. Ele é apontado como um dos envolvidos na morte de Farliani Nunes Pinto, de 25 anos, que foi encontrada decapitada e enterrada em uma cova rasa na última quinta-feira. E o jovem possui uma lista extensa no mundo do crime. E ainda hoje ele será apresentado e a polícia dará mais detalhes sobre a prisão de Gilvão. E ainda falando de polícia, a delegacia especializada em crimes contra a mulher da Polícia Civil do Amazonas está realizando atendimento às vítimas de violência doméstica durante a campanha Sinal Vermelho. A iniciativa tem o intuito de ajudar mulheres em situações de violência doméstica a solicitarem apoio nas farmácias do país. Lembrando que o Amazonas tem 73 postos cadastrados na campanha. Mudando de assunto, o Brasil superou 2 milhões de infectados pelo coronavírus, segundo os dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Os números colocam o Brasil como o segundo país mais afetado pela doença. Perde apenas para os Estados Unidos. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Você acompanha na nossa home. E eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.